Fala galera, esse vídeo aqui é de uma rotina de um saxofonista que usa palheta sintética. Muitas pessoas confundem alguns conceitos e acham que o fato de usar palheta sintética não requer alguns cuidados como fazer rodízio, substituição frequente e por aí vai. Gente, o fabricante diz que uma unidade de uma palheta sintética equivale a uma caixa de palheta convencional. Porém, dependente disso, toda palheta tem sua vida útil. Dependendo do seu uso, a quantidade que você toca em horas e locais, o tipo de apresentação que se faz. Então, você saxofonista precisa ter dentro do seu estojo aqui, em bom estado, palhetas funcionando de maneira adequada. Por isso vai entrar aqui no meu rodízio, essa palheta aqui, número 3, que eu uso um pouco menos. Em situações onde tem que tocar um pouquinho mais agressivo e forte. E essas duas palhetas aqui, 2,75, que é a minha numeração confortável. Palhetas que eu uso aí para tocar de maneira mais esporádica, tá? Então, eu vou colocar essas palhetas novas dentro do meu estojo. E as palhetas velhas eu coloco aqui. Às vezes eu deixo em casa para estudar, ou dou para alguém que precisa, sei lá, e tudo mais. Vale ressaltar o seguinte, que essas palhetas mesmos... Olha só, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Ela já não faz parte mais do meu ciclo de uso. Mas ela não está... Ela não está quebrada, ela não está empenada. Ela simplesmente está um pouco fora do peso, vamos dizer assim, tá? Da resposta padrão que eu preciso para fazer meu trabalho com perfeição. Para executar o meu trabalho com uma entrega satisfatória. Então, por conta disso, ela sai do rodízio. Então, galera, dentro do meu ciclo habitual de uso de rodízio de palhetas, então eu tenho duas palhetas com a numeração ideal, que eu vou tocar assim de uma maneira confortável por muito tempo, em apresentações longas. Uma palheta mais pesada, onde eu vou tocar de maneira mais explosiva, mais energética. E uma palheta com uma resposta diferente da Leger, por exemplo, a palheta que eu uso, mais habitual, é a Signature. Mas eu também tenho uma Front Cut, que é uma palheta um pouquinho mais densa, uma resposta um pouco mais porosa, uma resposta diferenciada, tá bom? Por que que eu faço esse rodízio? Para não ter os malefícios de tocar com a palheta errada. Tocar com a palheta errada vai te trazer consequências como escorregar na afinação, emitir a nota sem o controle preciso, falhar em algumas emissões muito fortes, muito fracos. Então, por isso que eu gosto de fazer o rodízio das palhetas aqui, e ter as palhetas de uma maneira que eu consigo extrair o melhor delas. Dá para tocar com as palhetas defasadas, por exemplo, palheta muito pesada ou palheta muito leve? Dá, mas isso vai ter as suas consequências, que no caso seria soprar com mais concentração, com mais controle. Em algumas situações a gente precisa soprar mais livre, e não pensando tanto assim. Então, por isso que quanto melhor tiver o estado da sua palheta, melhor vai ser o seu rendimento, melhor vai ser a sua resposta na hora de soprar. Então, não é porque eu uso palheta sintética, que significa que eu não tenho que ter esses cuidados. Muito pelo contrário. Se eu usar uma palheta sintética, mas ela estiver fora do padrão, ou seja, muito leve ou muito pesada, eu vou sofrer as consequências como isso. E pelo fato de viver das minhas apresentações, eu não posso abrir mão de ter a resposta que eu quero na hora que eu quero. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E caso você não use palheta sintética, o que você deveria fazer é a mesma coisa. Encontrar uma palheta que se encaixa no seu gosto musical, no seu jeito de soprar. O peso ideal, fazer rodízio entre as palhetas, não ter apenas uma palheta, tá? Pelo menos de duas a cinco palhetas aí. Eu acredito que seria um rodízio ideal. Por quê? Porque cada palheta tem um tempo de vida útil, principalmente a palheta de cana, tá bom? Então, você não usar demasiadamente uma palheta só, vai te ajudar o quê? A estar em ciclos diferentes da vida útil daquela palheta. Se você usa só uma palheta, por exemplo, eu compro até de caixa, Gabriel, mas eu uso uma palheta só. Então, eu uso uma palheta até ela acabar. O que vai acontecer? Você vai pegar a palheta desde o momento mais resistente dela, até o momento menos resistente dela. Nessa transição, a sua técnica vai sofrer para se adaptar quando ela está mais resistente, para controlar ela quando ela está menos resistente. Quando você faz transição de palheta, quando você faz rodízio de palheta, você vai sofrer menos interferência dessa vida útil da palheta, desse ciclo da palheta, tá? Consequentemente, a sua técnica vai ser um pouquinho mais centrada. Não significa que você não precisa ter o domínio, tanto de soprar com a palheta mais resistente, tanto de controlar a palheta menos resistente. Mas significa que o conforto e o rendimento vai ser otimizado quando você segue essa lógica aí, tá bom? Então, fica aí o meu registro para vocês e as minhas dicas. E caso você queira adquirir essas palhetas sintéticas, experimentar, né? Caso você tenha curiosidade de saber como que elas funcionariam com você, inclusive isso é uma coisa que eu digo, não compre só porque eu estou usando, ou porque você viu um saxofonista X usar. Compre se realmente atingir as suas expectativas. Então, o ideal é você experimentar, comparar com a palheta que você já usa, ver se você vai ter benefícios ou malefícios, tá bom? E aí sim. Então, eu vou deixar aqui uma dica de um lugar maravilhoso e excelente para você estar e experimentar, testar e quem sabe adquirir essas palhetas Leger. E tem outras palhetas, tanto de cana como sintéticas também lá. Outros modelos da mesma Leger e de outras palhetas lá para você experimentar, além de outros acessórios, instrumentos e por aí vai, tá? Que é a Ponto Musical. Uma loja sensacional que fica aqui em São Paulo. Essa loja também tem um site www.musical.com.br onde você pode fazer compras online e receber no conforto da sua casa em qualquer lugar do Brasil. Eles despacham tanto acessórios como instrumentos e por aí vai, tá bom? Fique com Deus, gente, e até mais! Então, finalizado, a troca toda ficou assim, tá? Então, eu tenho duas palhetas mais pesadas agora. Essa aqui eu coloco V e essa N, porque essa nova está entrando aqui. Essa daqui já está mais gasta. Esse N e V é só para me classificar e depois não confundir, tá? Então, aqui estão as palhetas que eu uso, 1 e 2. São as novas. Eu coloco o SIG, que o SIG é o modelo, né? Signature. E aqui tem a outra, que é o French Cut 2.75. Só tem uma dela aqui no meu rodízio. E elas vão para lá. O último adendo aqui para vocês é o seguinte, gente. O que faz uma palheta servir ou não servir para a gente não tem a ver apenas se a palheta está nova ou se a palheta está velha. Uma palheta mesmo nova ou mesmo velha pode ser usada se ela estiver de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, uma palheta nova, mas que está com o peso muito leve ou muito pesado para a sua técnica não vai permitir que você faça a emissão e o controle da sonoridade de uma maneira satisfatória. Então, por que de fazer o rodízio? É exatamente para garantir que as palhetas estejam dentro de uma resposta satisfatória. E como vocês podem ver, mesmo assim, eu tenho situações diferentes de uso onde eu tenho aqui palhetas que eu vou soprar de uma maneira mais natural mais uniforme, com menos esforço por muito tempo, sem me cansar. E palhetas onde eu preciso soprar mais forte, soprar mais explosivo consequentemente com essas palhetas Então, dando um exemplo do que eu acabei de falar Essa daqui é uma palheta que está nova e se eu pegar ela para soprar em uma situação onde eu tenho que tocar fraquinho, baixinho para mim ela não vai servir eu não vou conseguir emitir o som com tanta facilidade como uma dessa Provavelmente o som aqui, se eu ter que soprar baixinho, fraquinho vai sair com muito chiado, algumas notas podem falhar e por aí vai Então, por isso que eu tenho palhetas aqui em situações diferentes de estados para eu ter respostas diferentes e assim conseguir ofertar o melhor que eu posso que no caso seria uma performance musical com o saxofone Então, gente, esse daqui é literalmente o primeiro sopro com uma Leger nova Acabei de colocar aqui no saxofone, é o primeiro sopro Então, como vocês podem ver o ideal é que uma palheta nova proporcione para você isso que você consiga soprar toda a extensão do saxofone com o domínio mesmo ela sendo nova E que você também consiga ter um desempenho forte com ela mesmo nova Então, se ao montar, se ao comprar, adquirir uma palheta nova na hora que você monta o saxofone você não consegue tocar todas as notas, fluir todas as notas por exemplo, você começa a soprar, apita ou você começa a soprar, você só escuta chiado de ar não consegue emitir todas as notas considerando que seu instrumento não esteja com vazamento e considerando que você já tem uma certa maturidade técnica significa que a palheta não está no peso o ideal que precisaria estar para você dominar, para você emitir a sonoridade no saxofone Então, o ideal é todo saxofonista conseguir distinguir qual é a palheta ideal E a palheta ideal é essa Tirou, nova, colocou no saxofone Sai tudo do jeito que você quer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau